Olha, a vitória do Goiás contra o Guarani, eu considero que foi a mais importante até agora no campeonato brasileiro da Série B. É lógico que no campeonato por pontos corridos, tanto o primeiro como o jogo lá do meio ou o jogo lá do final, qualquer um deles tem o mesmo peso, ele vale três pontos. Só que existe o momento, e o momento até psicologicamente falando, ele era um divisor de águas para a equipe do Goiás. O time tinha acabado de tropeçar em casa para o Remo, um time que está lá embaixo na tabela de classificação do campeonato brasileiro da Série B. Um time que entrou na competição com o intuito de permanecer na Série B. E o Goiás, que entrou na intenção de voltar para a Série A, sentiu aquele resultado. E saiu da zona de classificação, onde poderia com uma vitória, e até se fizesse mais um gol contra o Remo chegar à liderança naquele momento, vai e despenca para a sétima colocação. Imagina só se o Goiás não tivesse vencido o Guarani. Não entraria no G4, estaria prestes a chegar na metade da competição, na virada do turno, com a possibilidade de não estar entre os quatro primeiros. Isso seria ruim para a motivação dos jogadores, da diretoria e também dos torcedores da equipe do Goiás. Por isso eu digo que esse jogo contra o Guarani foi o mais importante. O Goiás ganhou de um concorrente direto e entrou na faixa dos quatro primeiros. E estar na faixa de classificação na metade do campeonato é uma condição muito importante. Por quê? Significa que na metade da competição, você teoricamente conseguiu metade da meta de pontos. Significa que se você repetir o segundo turno, no segundo turno, o que fez na primeira metade do campeonato, você certamente vai conseguir o objetivo. E assim, da mesma forma, as equipes que não conseguiram estar entre os quatro primeiros, teriam que fazer no segundo turno, o que as equipes do G4 fizeram, mais essa diferença de pontos que faltou. Então, por exemplo, uma equipe que fica a cinco, seis pontos do G4 vai ter que fazer uma campanha de líder, vai ter que fazer uma campanha de Coritiba e mais um pouco para conseguir o acesso. É possível? É. Isso já aconteceu, por exemplo, com o próprio Goiás, em 2012, em que fez uma baita de uma campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Já aconteceu com outras equipes, mas é raro. Geralmente, 75% dos times que termina o primeiro turno entre os quatro primeiros, acaba terminando a competição também nessa condição. Ou seja, se eu coloco 75%, são quatro. No mínimo, três desses quatro que terminam a metade do campeonato entre os quatro primeiros, estarão também entre os quatro ao final da competição. Isso significa também outra coisa, que você já passou o campeonato inteiro e teve a oportunidade de enfrentar todos os adversários, e se você está entre os quatro primeiros, teoricamente, você é melhor do que os seus concorrentes. Não é uma garantia de acesso, mas, sem dúvida, é uma motivação especial. E ainda nesse tema do Goiás, eu gostaria de falar do Aleph Manga. Surgiu entre torcedores, entre segmentos da imprensa, o questionamento sobre a tal comemoração de gol. Eu vou falar, porque muita gente na minha rede social, no Twitter, no Facebook, veio comentar esse assunto. Fora isso, eu não daria nenhum esclarecimento nesse sentido, porque eu considero uma coisa totalmente irrelevante e, pela experiência que eu tenho acompanhando o futebol, é uma coisa sem sentido, completamente sem sentido. Primeiro, estamos falando de uma equipe que está entre os quatro primeiros do campeonato. Está numa colocação de acesso, está fazendo uma boa campanha. E em clube de futebol, em time de futebol que existe desentendimento, que existe racha, dificilmente esses clubes estão nas primeiras posições. Deve ter problema no time lá, que está na zona do rebaixamento. Deve ter problema lá no Confiança, no Brasil de Pelotas, no Vitória, lá que deve ter problema. Nos times que estão lá na frente, tem menos problema, porque os times estão ganhando. Os caras estão recebendo premiação, os caras estão felizes. Os caras estão indo para os jogos, dando entrevista, falando coisas boas, falando de vitórias, comemorando gols, recebendo propostas. Então, não há espaço para esse tipo de picuinha. E quando se trata do Aleph Manga, menos ainda. Esse, o Aleph Manga, ele é provavelmente o melhor jogador de linha que o Goiás tem. Aí tem o Tadeu, e depois, de linha, ele é o melhor jogador do Goiás. Ele é o que mais recebe passes, é o que mais chuta gol, erra e acerta. Dá assistência, faz gols, é o artilheiro do campeonato brasileiro do Goiás, no campeonato brasileiro da Série B. Então, não dá para entender por que haveria algum tipo de inimizade. A inimizade, se você dá a entender que determinado jogador, o grupo não gosta, então eles evitariam de tocar a bola para ele, é ou não é. Então, por que ele é o jogador mais acionado? E a questão de comemorar ou não, é uma questão muito relativa. Às vezes o jogador corre para outro canto, às vezes ele tem um jeito. E justamente nesse jogo que ele foi questionado, ele correu para cenar ao presidente do Goiás, porque teria prometido um gol para ele. E depois, no meio do campo, as imagens da PUC-TV flagraram que ele cumprimentou praticamente todo mundo. Então, isso é uma bobagem. Se há um problema que o Goiás não tem, não é esse.